Tá copiando, né? Pô! É isso mesmo, quem não sabe criar tem que copiar Até a segunda, toda vez eu falo isso Toda vez eu vou, toda vez eu, toda vez eu falo isso Muita putaria pra essa gostosa filha da putinha Muita putaria pra essa gostosa filha da putinha Que joga checa, que passa checa jogando a checa na cara dos cria Que joga checa, que passa checa jogando a checa na cara dos cria Na vila operária, na vila ideal, no parte 8, na mangueirinha Muita putaria pra essa gostosa filha da putinha Na caixadá, no barro vermelho, que na bacia, na bacia, na bacia Muita putaria pra essa gostosa filha da putinha Que joga checa, que passa checa jogando a checa na cara dos cria Que joga checa, que passa checa jogando a checa na cara dos cria Que joga checa, que passa checa jogando a checa na cara dos cria Que joga checa, que passa checa jogando a checa na cara dos cria Caralho, caralho, falou de o sub, lembrei de uma NLC Não adianta ficar puto, puto, não fode Toda vez eu falo isso, toda vez eu falo isso Põe, tá putaria, peça gostosa filha da putinha Põe, tá putaria, peça gostosa filha da putinha Que joga queca, que passa checa jogando a checa na cara dos cria Que joga queca, que passa checa jogando a checa na cara dos cria Na vila operária, na vila ideal, no quarto 8, na mangueirinha Põe, tá putaria, peça gostosa filha da putinha Na caixadá, no barro vermelho, e na bacia, na bacia, na bacia Põe, tá putaria, peça gostosa filha da putinha Que joga queca, que passa checa jogando a checa na cara dos cria Que joga queca, que passa checa jogando a checa na cara dos cria Que joga queca, que passa checa jogando a checa na cara dos cria Que joga queca, que passa checa jogando a checa na cara dos cria Ô caralho, caralho, tá copiando, né? Porra, é isso mesmo, quem não sabe criar tem que copiar.